Conta a situação minha, a vez foi eu, o Geek, a mina dele, aí nós foi pra uma casa de casal de amigos lá na praia, né? E esse amigo dele também chapa, né? Aí, mano, aí colou mais uma galera, aí todo mundo trouxe maconha, levou maconha. Mano, foi tipo uma semana que a gente ficou lá. Era, mano, acordava, fumava. Aí antes do café da manhã, fumava. Aí antes do almoço, fumava. Antes do café da tarde, fumava. Antes da janta, fumava. Ia dormir, fumava. Foi, mano. Caralho. Embrazado. Sem brincadeira. Sem brincadeira. E aí eu tentando ir no ritmo, né? Chegou uma hora que eu falei, mano, não aguento não, velho. Eu falei, ó, com vocês dá tempo eu abri uma empresa. Porque dois lhe chavava, três bolava, era rapidinho. Matei três no céu. Era rapidinho, cara. O problema é que vocês é tudo usuário e vai acabar com o negócio. Mas eu voltei pra São Paulo, ainda fiquei três dias, mano, enxergando embaçado, meio zonzo. Caralho. Tanto que o bagulho foi louco. Foi, caralho. Rachiste tudo. Eu já choro pra play dessas. Eu não. Mano, se eu contar as histórias. Pra praia, só ia de meio quilo, velho. Mas o Silver fuma muito, mas ele fuma meio, acho que não faz tanto efeito mais dele, que ele é um contínuo, tá ligado? Tipo, ele vai fumando, é que ele dissemina o bagulho no cigarro também, ele moe o cigarro ali, aquela nicotina ali, e põe a Marconi no meio e fuma. Mano, a gente tá aguentando o seu lugar, né? Não, pô, é normal. É isso, né? É o joint. Aí ele disse, aí ele vai fumando, vai fumando, vai fumando, mas aí ele fumou vários, velho, vários, tá? Agora o Marconi que mora com ele já é diferente. O Marconi já, só a maconha, poucas vezes, aí eu acho que ele dá umas brisas, porque ele me assina o Silver. Ele pega, vai lá pro, no mundo vai pro quarto, nunca mais viu o Marconi. Dá bem. Ai, perfeito. Vou chocar o alguém de Wyvern. Wyvern. O cara não pegou no ar. Tenho o caixa de placa aqui. Um aliado tá remobilizando, aguardando o contrato concluído. Olha a imagem que matou ali, Anais. Que evolução, hein? Bom dia de atalto. Eu lembro o vídeo dele. Caralho, até a morte, mano. Mas é, mano, a tal da maconha, vou te falar, bagulho é louco, hein? Ah, você é louco, eu fumei tanto na minha vida que eu não, mano. Eu fiquei, voltei, porque ainda é 3G, meio... Eu acho que de quando eu voltar pro Brasil, Silver? Sem tirar, velho. Eu acho que eu vou começar a fumar. Ah, que bebê, mano, não faz muito a mim, mano. Eu passo muito mal quando eu bebo, mano. Eu tô meio fraco pra beber, mano. Acho que uma brisa foda vai ser começar a fumar um. Eu também, na hora, eu passo muito mal, velho. Eu tenho ideia, na hora mesmo, eu tô passando muito mal. Tô tancando mais não, velho. Não vou nem falar nada depois de você, hein? Você é herde, velho. Tá em placa aqui, ó. O áudio que não pertence à área do jogo, né, velho? O áudio que não pertence à... É, eu vou aumentar mais do jogo e abaixar de vocês aqui. Qual é? Qual foi? Porque tu tá nessa. Ó, pega o contrato aí, quando aparecer aí. Uhum. Sei lá. Objetivo atualizado. Asegurar a posição. Eu não sabia que a gente tava jogando sapo. Eu não sabia. Sabia que era o mais aleatório possível, né, mano? O chão é mito até nisso. A gente tá fazendo nenhuma coisa que a gente não sabe. Quem é que tá de carro? Aleph, compra uma caixa pra gente ali, Aleph. Toma o dinheiro aqui, ó. Deixa o dinheiro aqui. Mas não joga na frente do trem igual o Savitar, por favor. Pode jogar na frente do trem que vai dar certo. Ótimo. E talvez... Talvez a gente tenha que... Ah, o Aleph tá de carro, né? Tá. Tá aí o contrato aí. Não, mas o Aleph busca a gente de carro. É, tem um helicóptero. É, tem um L. Vamos pegar o contrato. O Aleph pega o helicóptero. Não tem um L. É, você... Tá. Comandante a moto. É, tem um helicóptero. É, tem um helicóptero. É, tem um helicóptero. Tu pode vir bem ali e jogar a caixa Aqui Vou usar no roxo ali Ah, deixa eu ver Tô no roxo, tudo aberto Tem que ser prisão Só que já tem cara aqui A gente tem que ir meio que perto da prisão Ó o contrato Tem cara na prisão E tem cara aqui Os dois cantos Chave Pra ganhar Já tem gente Que isso Tá abandonando o trem Vai abandonar isso É porque a lefta de hélio Vou pegar a carona Caralho Essa safe é embaçada mano É por enquanto A gente tá matando o tempo Ai ai Tem um monte Tem um monte Tem um monte Vão embora Vão embora Eu já mandei vocês irem embora Vão embora velho Vão embora Vão pra um lugar seguro Se der eu levo o médico com vocês Eu vou pegar aquele carro ali ó Bora Lembrando que a gente ainda tá na primeira safe, entendeu? A gente não precisa se agoniar. Estão atirando em vocês? Desce do carro, médico. Dá pra tentar prisão, só que eu não sei se tem cara ali em cima. O L tá aqui ó. Embaixo. Ou a gente fica aqui mesmo. Quem sabe? Dinheiro tem mano. Vamos pegar um Celci. Celci. Tem um caminhão lá. Ou nós faz a compra aqui ó. Talvez. Seguindo. 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 sim Comprei self e um vant Pega a caixa de blindagem o Tom e o seu self Mano, não tem uma casa pro gente vai Não tem problema, tá muito bom Aqui não está tranquilo, só vai ter que tomar cuidado aqui ó Com os caras ali em cima Vai durar só 3 safes aqui Ou a gente vai, é, a prisão vai estar moeda Só se lançar uma sáquila Depende, se a gente ficar de gosto bem aqui ó Camuflado, acho que dá É embaçado ficar de gosto ali né, camuflado É o que tem pra hoje Eu curto a ideia mas ela é Ah, eu não lembro O helicóptero, o helicóptero vai ter que sair da prisão Já saiu Não, está ali o poder ver É todo cuidado Cuidado com isso Enuncia Você está sendo rastreado por uma equipe inimiga Olho aberto Deixa comigo Alvo marcado, manda Aqui é atacante 3, alto e claro Ataque iminente Ok Perderam o helicóptero, não foi? Mas que eu dururo fui no heli Eles se jogaram do heli quando tu me mandou o ataque Tá ali, ficou 1 lá em cima Porra, ficou na frente Olha, eles tão vindo Eles vão cair por aqui Será que tem outro L? Para derrubar Ataque aéreo de precisão inibido Ai Que isso Já acharam a gente Agora dá um lanche De lá Deu de lá Mas vem de lá Veio reta O tom ficou do lado do helicóptero Ai, cara Olha, ainda tem gente que vai vir dali Deixa pra lá Tá no alto Tá no teto ali Olha, ele tá de pistolinha Se ele vir pro lado aqui Ele morre Com certeza Já chegando O Ouvat acabou Caralho, eu devo ter desenhado esse cara na parede Chegou um carro ali Vamos lá Vamos lá Tem um veículo aqui Carinha que tava lá pro O jet Como for uma 11 mil É, tá na última É, tem um velhinho Se alguém tiver uma sniper Tem que virar e me encerrar a cabeça dele Colabora Tem um velhinho Tem um velhinho Tem 3 grau aqui Um velhinho Tem um velhinho A minha é essa vermelha Tá boa Uma do silver Tem a opaga O que é que é o dinheiro? Vai lá pegar médico Vai deixar riscar Eu vou Tem nada pra cá Inimigos da área! Inimigos da área! Vão ter ido! Vão! 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 Falei que eu até deu o cara! Vão! Derrubou alguém! Vão! 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 Os caras vão querer começar a invadir nossa área aqui! Nossa! Vão! 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 Esse cara tá dentro do metrô! Vão! 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 Vou! Vão! Vão! Eu ali também! Vão! Vão! Oh! Bunch! Vão! Fica ali também! morreu baixou confirmada eu não vi nem que derrubou ó, pinga, pinga vem aqui vai tentar subir aqui sei lá, pera de se mover vem aí, tia, quieta aí, caralho tem cara lá, dois deu de volta deu de suporte tava atirando nele do outro lado o negócio é que ele pode tacar um ataque porra, eu me distraí, viado passou três derrubei, derrubei ele caiu bem ali medo por ali ali tem tomou eliminaram alguém, opa, ali tem cadê o cara, desapareceu é trole ali ele tá ali, preciso de ajuda o cara aqui em cima, o cara aqui em cima não deixa ele fugir 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 não é inimigos na área ele é de outro time ô, a gente tem que começar a se mover time vamos pegar o carro aqui que carro, tá louco ele vai vir por baixo ai, tomei da onde? daqui, nessa direção da direção, acho que foi por aqui esse foi o cara que me matou? olha, ele tá pingando ele tá pingando eu não, por aqui esse eu acho seguindo tá ali tá ali tá ali 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 caiu, ele caiu, ele caiu caiu, caiu bora, vamos mandar um pouco mais pra frente ainda tem 34 inimigos lá fora mata todo mundo cuidado, Alex, cuidado caiu, caiu ó, o que é o que é o que é o cara? tinha que ir e aí oh, o que é o cara? é só que é o cara? por aqui ele caiu ele caiu ele caiu ele caiu não vai ficar hoje tem que pegar local agora de novo a subida bem aqui ó 17 viu lá em cima nossa mano mas não dá velho me viram o primeiro por não dá pra ir por aí vão ficar aqui embaixo mesmo vão ficar aqui embaixo nem por esse outro lado aqui vem por esse outro lado aqui comigo ninguém mete a cara vamos só ficar aqui joga deu eles lá vamos taca o vant caralho ai já tacou né tinha um cara aqui na minha frente mataram ele eu acho eu deitei aqui ai caralho fica deitado ai fica deitado ai os caras estão lá em cima os caras estão lá em cima ataque de dispersão inimigo de inimigo segura agora e aí e aí o alguém caiu na minha mina e aí 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 Ganhou? Ganhamos. Caralho! Olha o cara! Respeita, hein? Ai, caralho! O Tom e eu. O Tom matou, acho que no final. Finalizamos, ô louco! Primeira vez que o Tom carrega? Primeira vez! Fala aí, Tom. Respeita a minha história! Fala as suas palavras de agradecimento aí, Tom. Agradeço ao Arthur, o Carambé, o Sabitão. Caralho! O ouro vai bater. Agradeço aqui, nem tá jogando, mas tá bom. Ele é babaca comigo. Ah, então... Respeita a polícia, vagabundo. De quem que foi a cal? De quem que foi o que o Sabitão falou? Essas cal boba do Silver? É, tu me matou na tua cal? Ué, tu não teve... Foi embora por aqui. Tu não teve skill? Fui lá e morri. Amo skill, caralho. Como é que você forra de três caras tirando ti? Porra, e eu que saio, e eu que saio. É nice. Obrigado.